E se eu vos dissesse que eu consegui levar uma laranjeira que dava fruta azeda a dar fruta doce, vocês acreditariam? Olá malta, daqui fala o Pico do Projeto Liberto e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar disso mesmo, vamos falar acerca deste cantinho de propriedade, que é o canto mais sombrio, mais frio, mais... Pronto, ou em termos teóricos, e é por isso que nós construímos aqui este galinheiro, isto é parte de trás do galinheiro, como vocês viram ontem no vídeo, eu estive a fazer aquela avalia, não está pronta, mas estou a pôr entulho, também gostava de mencionar isso com vocês, que eu comecei a pôr brita, só que eu vi que não tinha ali brita suficiente, depois comecei a pensar, mas por que raio que eu estou a fazer isso? Tenho ali tento entulho, nós fizemos obras há pouco tempo, porquê que eu estou a fazer isso se eu não estou a aproveitar aquele entulho? Porque eu estava a guardá-lo para outra coisa, isso é a razão, mas posso aproveitar agora para colocar aqui nesta avaleta que leva tanta quantidade de material, em vez de usar a brita boa, posso pôr só na camada de cima a brita e posso usar aquele entulho total e só simplesmente não monte à espera do dia. Pronto, hoje foi o dia, hoje começou a ser o dia e comecei a criar estes pedaços de parede e usei-os para fazer, não só para segurar as paredes da vala, como para fazer a irrigação. Pus as mais pequenas por baixo, depois comecei a fazer o maior até acima, porque se eu pudesse os pecados maiores por baixo ia entupir mais rápido e tudo mais. Mas não é sobre isso este vídeo, este vídeo é sobre este cantinho mais escuro, como vocês podem estar a ver. Eu aqui já comecei a pôr a tubagem, que está a sair daquela parede, que vai sair da vala e que vai trazer a água do desnível daquele lado, da parte de cima do terreno e vai seguir por aqui, vou fazer uma junção aqui e vou levar lá para o canteiro de lá abaixo. Mas isso é para outro vídeo, tanta coisa para falar. Aqui vou fazer, onde está este tubo, vou fazer aqui uma rampa, que é para conseguir passar aqui com máquinas, porque isto aqui atrás de mim vai ser uma arrecadação, isto aqui vai fazer parede a parede, vai ser uma arrecadação, um palheiro para manter a palha, para manter as ferramentas, para guardar as coisas. Agora, o que é que eu estava para dizer? Estava para dizer que este canto é o canto mais sombrio, porque está, lá está, o sol vem dali, epá, estou a andar aqui às voltas, agora vocês começam-se a ficar enjoados. O sol vem dali e põe-se ali atrás de mim, ok? Quer dizer que, por causa da casa, por causa desta casa que está aqui, ok? Que é a nossa casa, no meio par do dia o sol está escondido, não há sol nenhum, é frio, é lixado, não é um bom sítio, tecnicamente não é um bom sítio, é um sítio, não é o sítio mais propício para plantar e para crescer coisas. E o ex-proprietário desta casa tinha colocado aqui esta laranjeira, neste sítio, em que ela nunca deu nada. Aliás, dava uma laranja ou duas por ano e ficavam todas azedas, sem sumo, azedas. E a nossa conclusão foi que, epá, claro, obviamente não está a apanhar sol e, por causa disso, não está a dar laranjas de qualidade, porque as laranjas precisam de algumas horas de sol, ok? E água, ok? E também vou falar sobre isso a seguir. Se bem que, eu pensei, e experimentei este ano, e foi isto que eu experimentei e vou-vos explicar como é que eu fiz. Pensei assim, não pode ser só do sol, porque ela não tem luz direta, mas tem luz, como vocês podem ver, ela tem luz. Não tem raios do sol, espetaculares, mas as laranjeiras dão as laranjas em dezembro, portanto, não podem requerer horas de sol como no verão, ok? Se bem que precisam de luz. Mas ela tem luz, não tem a melhor qualidade de luz, não tem luz direta, ok? Tem luz meio difusa, mas continua a fazer fotossíntese. Quer dizer que o problema, onde é que está o problema, não poderia ser só da luz, ok? Poderia ser a qualidade da laranja? Podia. E se podia ser a espécie da laranja, podíamos ter que enxertá-la com uma espécie mais docinha, mais gostosa ao nosso paladar. Mas também, antes disso, decidi começar a fazer outra coisa, ok? Primeiro que tudo, vou explicar aqui o que é que eu fiz. Deste lado. Comecei a deixar as ortigas espalharem aqui, pus ali duas fisalis pequenas, eu não vou ali para o meio que eu estou agora de pantufas e se eu for para ali vou-me picar todo, mas tinha ali fisalis, está ali uma e ali outra. E estou a usar este espaço para quê? Para usar, porque se vocês tentarem acompanhar os meus vídeos, eu, as fisalis, normalmente são uma erva daninha, são uma planta que invade, não é daninha, invasora. Aqui no chão das pias não é assim. É muito difícil ter fisalis. Eu já as plantei, já experimentei transplantá-las em todo lado, mas alguma coisa, os únicos sítios onde elas conseguem se salvar e ficar bonitinhas, como estão aquelas, como vocês viram. Já vou mais perto, se calhar até aqui consigo ir. Estão a ver? Estão a crescer bem. Elas têm, se calhar, o quê? Nem um mês. Estas meninas, me diz aqui porquê? Porque é o único sítio onde elas se dão bem. É no escuro, protegidas, protegidas de tudo e mais alguma coisa. A outra, fiz a alas que eu tenho, está debaixo de um cipreste, completamente abafada, não cai nenhuma gelada em cima, não há uma grande umidade que caia, está mesmo protegida e quase às escuras. Portanto, o que eu vou fazer aqui é, vou deixar crescer plantas em cima de elas, vou fazer uma guilda, comecei a fazer uma guilda da laranjeira, estou a experimentar com várias plantas. A fisalis é uma que vai fazer a função de arbusto. As ortigas, vou deixá-las proliferar aqui, porque isto tudo, e vou fazer isso no vídeo amanhã, estou a já avisar, vou fazer o vídeo acerca de como fazer churum de ortigas e depois como propagá-los. E vou usar estas ortigas todas, estão-me a cobrir o sol, estão a fazer de cobertura de sol, não tenho aqui trevos, estou a usar as ortigas. Quer dizer que o que eu vou fazer amanhã é, vou cortar parte delas, não vou cortar tudo, se calhar vou cortar ali um bocado à volta dos pés das fisalis. E vou fazer fertilizante, não fertilizante não vou dizer isso, um preparado para a terra, ok? E depois vou começar a adicionar, tentar adicionar cada vez mais plantas aqui à volta. Fiz uma poda que deu abertura de luz para a laranjeira, se bem que ela agora já acabou a fase sustentativa, mas encheu bastante, esta laranjeira encheu bastante folhagem. Não sei porque ela está a fazer isso, se souberem avisem, ok? Mas, só para vos dar a entender, eu fiz metade-metade, ok? Eu fiz metade da árvore, abria muito bem, ok? Que eu já vos vou mostrar do outro lado. E deste lado, fiz uma poda normal, deixei-a bastante fechada. E estão a ver, daqui deste lado, deu algumas laranjas, nada especial, ok? E é a parte que está mais exposta à luz, ok? É a parte que está virada ali, deste lado. E aqui atrás, fiz uma poda em que eu abri, cortei ramos grandes, que estavam no meio do caminho, e abri para que ficasse assim, grandes aberturas para o tronco, para conseguirem entrar melhor a luz. E vejam bem isto. Olha para esta braça. Não está perfeito, não. Pode haver muito, podemos ter muito mais laranjas, mas esta árvore dava uma ou duas laranjas secas, ok? E estas laranjas já estão mais docinhas. Não estão perfeitas, mas já estão mais docinhas. Fiz essa poda, isso foi uma. E a outra coisa, comecei a plantar, comecei a fazer uma guilda, comecei a plantar plantas em simbiosos com esta árvore. E reguei o pé desta árvore com líquidas minhocas, uma grande quantidade de concentrado de líquidas minhocas. E fiz uma... usei o... como é que se chama aquilo? A casca de arroz e a casca de... a casca de... a casca de arroz e a casca... Raça, agora esqueci-me do nome daquilo. E a casca de arroz, o osso carbonizado e as cascas dos ovos também em pó. Fiz uma mistura, inoculei aquilo na água e reguei, ok? Já foi há uns meses, se calhar já foi... não sei quando é que o Gonçalo me deu aquilo. Acho que já foi para aí há uns dois meses que ele me deu aquilo. Fiz isso nessa altura e experimentei nesta árvore. E antes disso tinha feito líquidas minhocas. Assim é que é. Portanto, primeiro pus uma grande quantidade de líquidas minhocas e há pouco tempo pus esse preparado. Antes de começar a dar as laranjas, ok? Agora, como vocês podem estar a ver, está a ficar espetacular. Não está perfeito, ok? Não está perfeito porque esta espécie, para já... Eu penso que esta espécie não é doce por natureza, não é a grande espingarda por natureza, não é as melhores laranjas do mundo. Mas segundo, eu acho que ela precisava de muito amor e muitos miminhos. E precisava de companhia porque ela está... como este canto está tão esquecido, ok? Porque normalmente é necessário luz para todas as plantas crescerem. Ficou tão esquecido que ela sentia sozinha e sentia que... Estou a pensar? Se calhar sentia falta de outras plantas. A única coisa que está aqui são graminhas, ok? E algumas silvas. E eu já desbastei isto tudo, ok? Dele ar também para poder abrir. E agora vou impactar este canto com plantas como espinafre, ok? Ou plantas que... maracujás. Plantas que se dão bem com sombra na base, que possam trepar, até que possam vir a trepar ali para cima. Não me falta pôr aqui uma tábua para o telhado verde. Mas que possam trepar lá para cima e dar maracujás do outro lado. Alguma coisa. É de pensar em alguma coisa. Mas o que fez falta aqui mesmo foi colocar aqui preparados, vida, abrir aqui. Como podem ver, ainda estão ali alguns botões a abrir ali dentro. Mas isso realmente foi a única diferença que eu fiz. Foi uma poda em que eu abri bastante a arte deste lado. Do outro lado deixei, como vocês puderam ver, deixei completamente fechado. Como estava. Fiz uma poda normal. E a diferença está aqui, ok? Portanto, o ano que vem, vou cortar com força. Vou cortar esta árvore com força. Vou abrir, vou deixar a luz entrar. Porque eu acho que esta árvore está muito abafada. E está a precisar de miminhos. E outra coisa que eu vou fazer. Para dar ainda mais qualidade às laranjas. Vou... Eu gostava de ver se eu conseguia fazer isto passivamente. Mas gostava de colocar mais água no pé desta laranjeira. Eu penso que esta árvore precisou de mais água que não teve. Na altura certa. Portanto, vou tentar... Aquele tubo. Se calhar vou fazê-lo vir para aqui. Assim. Por aqui. E vou fazer com que ele passe. Talvez com um daqueles tubos que tem uma meia e uns buraquinhos. Que libertem a água devagarinho. Ou então fazer... Enterrar uns troncos de madeira para ensupar a água. E passar mesmo ao lado da laranjeira para ir dissipando a água devagarinho. Não sei. Se calhar é uma coisa que fica para o próximo vídeo. Ok, malta? Um grande beijinho. Um grande abraço. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever à newsletter. Entretanto, vamos ter um novo workshop. Vai ser em fevereiro. Está mesmo a sair. Portanto, fiquem atentos. Vocês vão ser os primeiros a poder... Aliás, dos primeiros. Se estiverem na newsletter, vão ser os primeiros a receber a oportunidade de fazer parte deste workshop. Eu não vou dizer o que é que é. Vai sair hoje, mas eu não vou dizer o que é. E pronto. E é isso, malta. Não se esqueçam de que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te. 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 Liberta-te.